O toque pra trás pro Edilson, olhou pra área, lá vem o cruzamento, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Camisa 18 e mandou a bola no cantinho! A bola levantada pelo Edilson, foi de peixinho na bola o Yuri Mabuti! A bola chega a tocar na trave, vai profundo no gol E o Botafogo deixa tudo igual de novo na Arena Castelão! E tem jogo, tem todo o segundo tempo, vai lá pela frente, o Botafogo empata! Bola, bora pro Mamute! GOOOOOOOL! Do Brasil! E pinta a goleada! Yuri Mabuti conclui pro fundo do gol! Olha lá o Kennedy, ó! E o Yuri Mabuti esperou, esperou! Ficou em condição legal! O Kennedy entendeu assim, deu um bolão pra ele! E aí, frente a frente, com o goleiro Edilson, tapinha no fundo do gol, fazendo... E aí, Anderson Tarisca também, a bola vem em alta, Mamute e a rede! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL no Brasil! Tuzi batida no segundo tempo, Lucas Farias em cima, Mamute subiu muito bem, Lukaku não veio pra marcação, errou, toca na bola, e Yuri Mabuti empata o jogo para o Brasil! Olho clínico aqui, observando tudo, e olha o Mabuti, olha o Mabuti! GOOOOOOOL! E o Mabuti, é do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, Yuri Mabuti no começo do jogo! Ele é muito forte, levou na base da força e bateu, mesmo que desequilibrado no cantinho, tirando do goleiro o Rafael Veloso! É festa verde e amarela, em Avignon na França, Brasil 1, Portugal 0! Boa bola, boa bola, se livrou da marcação, antecipou, defesa sobrou, Mamute! GOOOOOOOL do Grêmio! Avançou, dominou entre dois, uma grande defesa do goleiro, Alemas na sequência, bem colocado, e Yuri Mabuti, camisa número 11, faz Grêmio 2, São Luís 1, Batista! É, e no momento que o São Luís jogava melhor, mas o futebol é dessa forma, você não pode distrair! Tony, acompanhado ali por Allan, que agora é o Allan esquerdo, boa jogada, Tony, cruzamento de cabeça! GOOOOOOOL! 1 a 0 faz o Grêmio, comecinho do segundo tempo, agita a torcida na arquibana... É, 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 olha o Grêmio, bola pra parar, na ponta direita, botou pro meio, a bola tá sobrando, Yuri Mabuti, GOOOOOOOL! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto